Chega mais, Maringoni, tudo bem? E aí, Mauro Lápis, tudo bom, Rebeca? Espero que quem está nos assistindo esteja tudo bem. Já vi essa entrevista do Fernando aí. Bomba, bomba, muito boa, muito legal. A gente viveu ontem, estava comentando aqui, sabe, Maringoni, é colunismo social. Ontem à noite fui na festa de aniversário do Zeca Dirceu, aqui em Brasília, que foi num restaurante, que é o restaurante preferido, sempre foi o restaurante preferido do Lula, na Vila Planalto. É uma região afastada, não é periferia de Brasília, mas não é exatamente no plano piloto. É um lugar um pouco mais simples, mas está se tornando um polo gastronômico. Mas o Lula sempre foi lá no restaurante da Tia Zélia, ou da Dona Zé, Tia Zélia. Restaurante bem simples. Você comeu já lá, Maringoni, não? Não, não, minha filha, que mora em Brasília, vai sempre. Pois é, eu ainda não fui comer, vou lá, estou querendo ir. E aí foi lá, botaram umas tendas, lá tinham centenas de pessoas. Foi duas coisas importantes. Um clima, eu falei para ele, vai ser meio pé quente, cara. O dia em que houve essa derrota, o enterro simbólico da Lava Jato no Senado, Lula, na Itália, foi realmente esplendoroso. Aí você teve, para o governo, a vitória no arcabouço, e nem a derrota, ou derrota não, né? Nem a decisão do Compum conseguiu empanar o brilho deste grande dia. E, por outro lado, muito interessante, foi a festa da frente ampla, né? Porque lá estava Paulo Teixeira, Cida Gonçalves, alguns ministros de Estado, bancada do PT e Arthur Lira e Eumar Nascimento, né? Era uma festa da frente ampla ali, né? Essa do Zeca Dirceu, num dia de festa. Não, essa semana é a semana do Lula, né? O Lula só fez gol aí, nenhum de mão, né? Porque a semana começa com a pesquisa amplamente favorável para o Lula, né? Que você já deve ter comentado ontem aqui, isso que a pesquisa saiu anteontem, a pesquisa da Genial Quest. Aí o Senado, mais do que a vitória do Zanin no Senado e do arcabouço, é a sacramentação da ampla maioria que o governo tem no Senado. Uma votação foi 58 a 18, a do Zanin, e a do arcabouço 57 a 17. Ou seja, em dois pontos, em dois temas que interessavam muito ao governo, ele mostra que ele tem mais de dois terços no Senado. Eu estou até querendo saber isso, um dia a gente vai saber, qual é a negociação feita com o Rodrigo Pacheco para garantir, e com os senadores para garantir isso. Sendo que a votação do arcabouço, os senadores, os companheiros, camaradas Omar Aziz e Renan Calheiros, deram uma flexibilizada naquela dureza do arcabouço que saiu da Câmara, em que o Fundeb estava dentro, em que algumas obrigações constitucionais estavam no arcabouço, eles saem do arcabouço, era uma coisa que a equipe econômica não queria que acontecesse, porque vai ter que haver nova votação na Câmara, mas o arcabouço, que é uma trava muito séria ao desenvolvimento, ele é melhorado na Câmara pela ação dessa nova esquerda. Nova esquerda, quando a gente fala, a gente tem que lembrar de Omar Aziz e Renan Calheiros. E essa viagem do Lula, que o abraço dele ao Papa simboliza tudo, porque ninguém se aproxima do Papa daquela maneira, o Papa é uma figura, você sabe mais do que eu, é uma figura sagrada, então você, no máximo, dá a mão ao Papa. Lula chega, abraça, beija o Papa, é uma coisa como se se encontrasse um velho amigo. E o Papa realmente teve uma postura muito digna, muito importante, quando o Lula estava preso. Vamos ter a possível condenação do Bolsonaro, então o Lula está nas nuvens. E mesmo dois pontos muito negativos, como você falou agora há pouco, que é a manutenção da taxa de juros, que é um escárnio, um escândalo, fica encoberto por essas vitórias que o governo teve. Então é uma semana para o Lula. Mesmo aquela declaração, absolutamente, você me desculpe aqui usar um termo num programa tão elegante, aquela declaração canalha do Múcio sobre os povos do Nordeste, que é impressionante um sujeito desse, não é estar num governo progressista, é num governo civilizado. Aquilo é uma declaração própria para o governo Bolsonaro, que é uma declaração própria de alguém da direita que come carne crua. Então, mesmo essas questões escandalosas ficam encobertas por uma tranquilidade que o governo está tendo muito grande. A gente pode ter críticas ao governo, mas é inegável a competência que o Lula está tendo no governo, nesse início do governo, que a gente previa que ia ser muito duro, até pelo que o Bolsonaro legou para o país. Um aspecto interessante é que, mesmo a decisão do Copom ontem, Lula foi, mais uma vez, muito duro. Hoje, essa madrugada, 3h30 da manhã no Brasil, 8h30 da manhã na Itália, na condenação ao Copom. E ele falou, não é comigo. Não é comigo. É a sociedade brasileira que não aguenta mais esse negócio. E, de fato, nas últimas semanas, ele foi listando lá. Você teve um levante contra essa alta taxa de juros do comércio, da indústria. Eu comentei aqui mais cedo, mostrei mais cedo. Lula fez menção às micro e pequenas indústrias até o José Cury, que é um sujeito vinculado à extrema-direita. Apoiou o golpe, apoiou o Bolsonaro. É malufista, não sei se é extrema-direita. Ele é malufista. Ele é malufista. Ele ontem saiu com essa pesquisa, 66% das micro e pequenas indústrias se vêem prejudicadas, foi para cima, atacou a taxa de juros. Então, talvez tenha sido a última vitória, uma vitória de pivo do Banco Central, porque o cenário, me parece um cenário politicamente, essa insistência do Lula está frutificando na sociedade. Há uma honra, até o Haddad, até o Haddad se mexeu. A equipe econômica ontem falou off the records ainda, mas a equipe econômica se mexeu, o Haddad vinha até agora com uma postura conciliatória em relação ao Banco Central. Ontem, a cúpula da equipe econômica falando off the records com o ACN, ele disse que o comunicado do Banco Central foi uma sabotagem. Ou seja, o Banco Central sequestrou a taxa de juros, prometeu libertar a taxa de juros se o arcabouço fiscal fosse aprovado, o Haddad pagou o resgate e eles não libertaram o refei. É, Mauro, mas aí a gente precisa dar uma olhada no histórico recente do comportamento do governo na taxa de juros. O governo teve um comportamento muito ambíguo desde o começo do ano. Enquanto o Lula batia, o Haddad negociava tudo com o Roberto Campos Neto. Desde não elevar a meta de inflação, isso já no final de fevereiro, ele podia ter alterado a meta da inflação. A meta da inflação é o indicador principal que o Banco Central usa para regular a taxa de juros. Ela está em 3,5%, algo muito baixo, em termos até internacionais. Isso podia ter aumentado um ponto que daria uma folga para o Banco Central, retiraria argumento do Banco Central manter os juros muito altos. O Haddad passou o pano para essa questão. O Haddad foi negociar com o Roberto Campos Neto a indicação dos dois diretores, um deles é o Galípulo, mas ele negociou com o Roberto Campos Neto. Ele, naquela reunião na casa do Rodrigo Pacheco, que você até colocou aqui muito bem, com ênfase, aquela reunião na terça-feira em que foi votado o arcabouço, em que o Haddad e o Galípulo estavam, estava o Arthur Lira, estava o Rodrigo Pacheco, presidente dos poderes, e que estava boa parte do PIB nacional, inclusive o André Esteves, do BTG, para dar uma afinada final, uma refinada, um pouco antes da votação, no arcabouço fiscal, o Roberto Campos Neto também estava. Então, é preciso dar uma mediada aí, deixa eu só carregar minha... No que foi, mas é inegável que o comportamento que o Lula bater, que a equipe econômica bater, é muito importante, mas eu acho que o Roberto Campos Neto ganhou fôlego nesses seis meses, não sei se ele vai, ele não deu nenhuma sinalização, vamos ver a ata quando sair semana que vem, mas ele não deu nenhuma sinalização que vai baixar a taxa de juros. Até porque não é uma coisa... As pessoas batem no Roberto Campos Neto como se fosse a pessoa física, que fosse uma pessoa turrona, é uma pessoa que não negocia. Não, é isso. É a Faria Lima, é o interesse financeiro, é o grande capital, enfim, são os especuladores rentistas que estão por trás do Roberto Campos Neto. Ele está escorado num apoio sólido dentro do PIB brasileiro, e dentro do PIB internacional, também, que vem aqui para essa jogatina especulativa. Então, é claro que é positivo, mas a gente precisa ser realista nessa questão. Ele ainda tem lenha para queimar. Ele ainda tem. E o comunicado, vamos esperar a ata, mas o comunicado não dá qualquer esperança de redução da taxa, não é, Maringoni? O comunicado está sinalizando que vai manter a taxa, é o contrário, não é? Existe uma questão mais geral, Mauro, que é o seguinte, depois do golpe de 2016 e do governo Bolsonaro, a camada dominante, o topo da pirâmide social brasileira, não quer nenhuma negociação, não quer nenhuma flexibilização em absolutamente nada. Por isso é que o arcabouço fiscal foi feito de uma maneira muito rebaixada para um partido progressista, quer dizer, o Haddad sabia que ia ter pouca margem de negociação no Congresso. Todas as medidas do Lula são no sentido de respeitar o que foi feito nesses dois anos, embora o Lula tenha colocado em questão e tenha mudado a política de preços internacionais da Petrobras, mas a gente tem ainda, e isso está andando no Ministério do Trabalho, o embrólio da reforma trabalhista que retirou direitos, ele praticamente acaba com vários direitos da CLT, e a gente não tem aí direitos dos trabalhadores de aplicativos, do trabalho intermitente, e isso está em debate, isso foi feito na Espanha, e isso está em debate no Ministério do Trabalho, mas a gente ainda tem uma pedreira longa para andar. O que é muito positivo é que o Lula, que a extrema-direita pensou em isolar, em trancar o Lula, enfim, manietar o governo, ela não conseguiu. E essa é a principal característica do Lula, é isolar a extrema-direita. Eu acho que o governo ainda tem que fazer algumas, pode fazer, pela legitimidade que tem, é avançar, é isolar mais o setor militar. Essa frase do Múcio, ela não é uma frase solta também. Quando a gente olha a cena política, evidentemente, a gente olha os personagens, o Lira, o Múcio, o Roberto Campos Neto, mas a gente precisa olhar que setores sociais, que forças eles articulam. o Múcio, por exemplo, está adiante, está assentado num setor militar que, embora esteja sob muita pressão, e a gente está vendo aí as denúncias sobre o mal do Cid, sobre aquele coronel Lawand, ele, o alto comando militar está liberado, não tem nenhuma acusação contra ele, não sei como é que vai se dar aí na CPI do 8 de janeiro. Na CPI do 8 de janeiro, o governo também não teve um bom desempenho no arco e são do Silvinei, do Silvinil Vazquez lá. Então, nós temos uma situação muito boa, em geral, que permite o governo avançar. Eu acho que a gente deve olhar o movimento, o Lula tem, e acho que o Lula, acho que não, tenho certeza, o Lula sabe disso, ele chega num patamar para poder avançar. E eu acho que o avanço deve ser feito sobre a questão do Banco Central, são os entraves nossos. e sobre a questão militar, que é preciso ir para cima do alto comando do exército, todo ele bolsonarista, e, possivelmente, vários deles foram condescendentes com aqueles acampamentos que resultaram no 8 de janeiro. Dois comunicados importantes. Padilha não vem. Que pena. Acabo de saber que o primeiro-ministro, o Arthur Lira, convocou o Padilha para uma reunião, ele não vem. Isso aí, ele foi convocado realmente para uma reunião com o Arthur Lira e governadores na casa, pediu mil desculpas, vamos ver se semana que vem ele vem. A outra aqui, Samia Bofim, já está aqui, vamos embarcar. Samia, mas antes eu quero uma última pergunta para ti, Maringoni, mas você fica, quero que você participe dessa conversa, dois companheiros de PSOL, senão você está afiliado ao PSOL ainda, não está? Sim, sim, claro. Então, pronto. A Samia desponta como a melhor parlamentar dessa legislatura, impressionante. Isso, parado, eu tenho falado isso. É só o total por ela. É, é impressionante. Ela vai entrar aqui e vai dar autógrafo, nós três, a Samia. Última pergunta, Maringoni, antes da Samia entrar. E aí, aquela questão, Rebeca, que você estava falando de perguntar Maringoni, encaixa na sequência. Me parece que o que Lula fez antes dessa viagem para a Itália e França é esse giro que você falou. Me parece que ele está levando as últimas consequências à opção, que foi a opção da campanha eleitoral, da chamada Frente Ampla contra o Fascismo. Então, parece que o rearranjo do governo dele é um rearranjo que diz o seguinte, ó, o Congresso Nacional é um governo de frente ampla. E se é um governo de frente ampla, quem tem mais representatividade no interior da frente, no caso, no Congresso Nacional, Lula está operando pouco com a dimensão da sociedade, mais com a questão parlamentar. Quem tem mais representatividade tem que ter mais espaço. Então, o movimento é um movimento de ampliar o espaço do centrão ou da direita dentro do governo, porque o centrão é quem tem a maior expressão. você tem hoje a centro-esquerda tem 130, a extrema-direita tem 130 e o centrão na Câmara tem 250. Ou seja, para onde o centrão vai, a Câmara vai junto, aprova ou reprova. Então, parece que o movimento do Lula, é claro, fez a brincadeira com Arthur Lira, primeiro-ministro, mas é um pouco isso mesmo, né? O Lula está vendo que tem que compartilhar, tem que... Está fazendo esse movimento de radicalização do Freight and Pleas, vamos dizer assim. É, Mauro, eu acho que o Lula deu uma brecada, espero que tenha dado uma brecada nas pretensões do Arthur Lira sobre o maior orçamento da Esplanada, que é o Ministério da Saúde. O Arthur Lira não tem nenhum projeto de ampliação do Sul, saúde pública, preocupação com a saúde da população, inclusive dos mais pobres. Não, o Lira quer um orçamento, um borderou aí, do Ministério da Saúde. Me parece que o Lula deu uma freada nisso. A manutenção da Frente Ampla é absolutamente essencial para o governo continuar. Agora, eu repito, é preciso isolar, acho que a extrema direita política está sendo isolada nesse lugar, não compete ao governo, está sendo, está nas mãos da Justiça, mas o governo poderia, estou dando aqui meu palpite modesto aqui, isolar a alta cultura das Forças Armadas. Isso começa por uma ação, eu acho que o governo não andou como poderia, que é tirar os militares da segurança interna. Essa é a principal questão do comportamento militar na Guerra Fria, é os militares cuidarem da segurança interna e do chamado inimigo interno. Era isso que fazia os militares perseguirem oposicionistas. E a manutenção no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional, nas mãos de um general, reafirma, reitera e reforça o papel dos militares onde eles não deveriam estar. O militar tem que cuidar da defesa externa, fronteira, segurança do país, diante de ameaças de fora, não ameaças de dentro. Acho que o governo deu uma recuada aí, mas também eu não sei as razões do Lula, mas essa legitimidade dele pode servir para ele avançar em outras áreas como essa, que é muito sensível. Legenda Adriana Zanotto